A Federação hoje escalou Rafael Klaus para apitar o Clássico. É o melhor que tem na Federação Paulista, é um dos melhores que tem no Brasil, se não o melhor, para mim o melhor que tem no Brasil na atualidade. Então, Rafael Klaus apita o Clássico, porque a semana para a Comissão de Arbitragem não foi uma semana legal, não tem sido uma semana boa de arbitragem. Então, é uma escala, assim, de segurança. Vai lá, minha melhor carta para o jogo e, Klaus, não me traga problema, resolva tudo nesse Clássico. É, enfim, a gente vai falar de arbitragem, porque a gente até estava aqui discutindo, sabe, outro dia, conversando, discutindo é um exagero, a gente estava conversando, que eu acho que existe muita perseguição com a Edna, mas a gente fala depois, mas realmente parecem alguns atos de provocação, né? Sabe que o time não quer, vou lá e coloco. E não pode isso, né? É, assim, vamos evitar apagar o incêndio com álcool.